Fala rapaziada, beleza? Vamos começar com a prenda de hoje que é aquele quadro voltado pra você que quer aprender um pouquinho mais que onde eu pego um sistema, uma iscagem do começo ao final e explico exatamente a melhor maneira de utilizar, tá bom? Rapaziada, eu vou passar pra vocês hoje uma isca que geralmente pega em todo lugar e é a melhor maneira de você utilizar essa isca, tá bom? Então essa é aquela isca e aquele sistema que vai ser coringa pra você nos dias difíceis, pra você no dia que tá mais complicado de pegar o tamba e geralmente ele não vai refugar, geralmente ele vai pegar bem, ele vai ter uma acomodação legal e você vai ter maior sucesso, tá bom? Então antes eu vou deixar vocês com o peixe capturado nesse sistema e nessa isca e depois eu volto mostrando como você montar esse esqueminha todo, tá bom? Aí rapaziada, essa daqui a gente armou direitinho com o fiapo de pão E bateu um peixinho aqui, hein? Já tirou aqui uns 40 centímetros mais ou menos, tá meio requinho E entrou Olha que beleza Vamos ver se a gente tira um peixe grande pra vocês Vamos torcer, tá pesando Pra vocês, tá pesando Ô, brabeza Vem pra cá, vem Nossa, o peixe aqui briga demais Vai rapaziada, tá chegando aqui ou não, né? Ô Peixe briguento, hein? Olha 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 que branquinho bonito Olha que bom, João Obrigado Olha que branco bonito, João Nossa, André Do céu Branco bonito, hein? Nossa Olha o peixe pesado Olha o leque, mano Olha o tamanho desse rabo, João Que gordura Você é louco? Esse peixe é muito pesado Muito grande Olha Ele não é compridão, né? Ele é gordo Nossa, que monstro Isso aí é louco, olha Peixe muito forte Nossa Senhora Saiu meio torto, mas saiu Então, rapaziada Vou começar mostrando pra vocês Falando um pouquinho do material Que você vai precisar pra fazer Essa pescaria Que é o direitinho com fiapo de pão O direitinho com pão pra baixo Tá? Vou mostrar exatamente o que você vai precisar Mostrar a montagem e a iscagem Tá bom? Vamos lá Você vai precisar de uma vara Uma vara de 50 libras 40 libras Vai ficar legal 2,13m até 2,70m Tá bom? Você vai precisar de uma carretilha Perfil baixo Ou no caso Você pode utilizar também Na pescaria com molinete Tá bom? Molinete 3.000, 4.000 Aqui como exemplificação Eu tô com uma Black Eagle 50 libras 8 pés Que é 2,44m E uma carretilha Chroma BG Linha de 0,33m até 0,40m Tá bom? Não precisa mais do que isso Rapaziada Aí você vai amarrar a sua linha principal Ou no girador da boia Ou no snap prender O girador que tem a boia E na argola que tá a boia Você vai amarrar o seu chicote Chicote aí De 0,35m até 0,45m De linha transparente Tá bom? Cevadeira Tá? Cevadeira pode ser a sua escolha Aqui eu tô com uma cevadeira Gigante da Barão Mas eu poderia usar outra cevadeira A Super Tamba A Tamba A Big Tamba Aí vai depender, tá? Eu tô mostrando com essa cevadeira aqui no caso Tá? O Anzol Esse daqui É um Super Chinur 7 Tá, ó Deixa eu começar a vocês verem Esse daqui é um Super Chinur 7 da Marine Tá? Que eu tô utilizando pra essa demonstração Mas você pode utilizar tranquilamente Desde o 5 Tá? Até o 7 Até o 9 vai bem Eu gosto de utilizar anzol menores atualmente nessa pescaria Tá bom? Mas é esses anzol que eu utilizo Tá? E aí você vai precisar Do pão Tá? Só que, ó Esse pão aqui Dá pra usar ele? Dá Mas ele não tá tão bacana Quanto mais branquinho o pão E amanhecido É melhor pra você pescar, tá? Então eu converso com a padaria E os caras dão uma assadinha bem de leve no pão Olha como ele já vem murcho Isso aqui não foi apertado não, rapaziada Ele murchou mesmo porque ele tá Pouquíssimo assado Tá? Ele tá assado Mas ele tá muito pouco Então ele tá muito branquinho, tá? Mas esse pão não precisa ser tão branquinho quanto esse Não tem problema E como é que você faz pra escar o fiapinho de pão? Rapaziada, eu vou utilizar com esse daqui Daria pra fazer com esse Mas não fica tão bacana, tá? Então quanto mais branquinho o pão Melhor pra você fazer a sua iscagem, tá? O que que eu faço? Você pode fazer na mão, né? Tirar um pedaço de pão, ó Você pode tirar um... Isso daqui, ó Ó É isso daqui de pão que a gente vai utilizar Tá? Ou você pode cortar na tesourinha Fazer mais bonitinho, tá? Tire o pedacinho de pão O que eu vou fazer? Eu vou apertar Tá vendo? Eu vou apertar esse pão E vou dar uma dobradinha Tá vendo? Eu fiz um quadradinho de pão Tá? Com esse quadradinho de pão Eu vou vir com o meu anzol Ó É simples Eu faço isso Passei Eu girei Tá vendo? Eu isco de novo Ó Passei de novo E aqui eu só acerto Tá? Eu fiz isso Eu posso dar uma apertadinha aqui, ó Ó Fazer isso daqui Rapaziada É simples É isso daqui Isso daqui na água vai dar uma inchadinha, tá? Então ele vai ficar uma isca bem molinha Dessa maneira você não precisa de carona Você consegue arremessar Lembrando O tamanho do chicote vai depender do local que você tá pescando Esse chicotinho tá bem curto Porque é só uma demonstração, tá? Mas é essa a escagem do fiapinho de pão Ou do pão pra baixo É basicamente a mesma coisa Tá bom? Dessa maneira você arremessa na sua cevadeira Conserva E o peixe é difícil recusar essa isca Como eu falei na água Ela vai dar uma inchadinha E o peixe vai ter uma facilidade de acomodar Essa isca na boca Porque ela fica molinha, tá bom? E é uma isca que dá muito certo Geralmente isca branca Funciona muito bem em quase todos os pesqueiros E pão dá muito resultado É um sistema que vai dar muita ação Então é o seguinte Eu vou deixar vocês com mais um peixe E vou voltar falando qual é a melhor maneira A melhor hora de você utilizar E por que que isso daqui é tão produtivo na pescaria de tamba, tá? Mas eu vou deixar vocês com mais um peixinho Então assistam até o final desse vídeo Pô, garoto Isso aí Fiapinho de pão e que esse não escape Então não vou nem zoar ninguém Peixe estacionado, velho Carretilha Cê é louco Chroma BG Linha 040 Vexer Ultimate Soft Boia gigante da Barão E direitinho com fiapo de pão Vem Cê é louco Chique demais, rapaziada Pesqueiro vida boa e garatá O que eu falo, o peixe engana aqui Porque o peixe é forte, velho Mas esse aí tá no padrão do outro também Padrãozinho, né? Aqui tem muito peixe bom, viu, rapaziada Tem peixe o que? Até 30 quilos aqui, irmão? Até 30 Tá de 30 quilos É de 30 Nossa Faz ele tranchar Vai tranchar Oi, rapaziada Olha que peixe bonito Olha o leque do rabo Por isso que briga tanto, rapaziada Olha o leque do rabo Cê é louco Peixe curtinho, mas é muito gordo, cara Muito forte Cê é louco Olha lá, gatão Oh, beleza Vocês devem estar me perguntando Tá, André, mas eu poderia fazer esse sistema numa boia torpedo Sim, poderia Porém, quando você faz essa pescaria utilizando boia cevadeira Você tá incentivando o peixe a ir até onde a sua risca tá Tá, por isso que eu acho ela mais produtiva Pra você utilizar no direitinho com boia cevadeira, tá bom? Dá pra você utilizar no torpedo quando você tem uma vara sobrando E ela vai ficar na espera que você não vai mexer Dá pra você fazer esse mesmo esquema na boia torpedo Mas se você estiver fazendo uma pescaria de ação Você vai ter maior produtividade utilizando a cevadeira Porque você vai ter um incentivo da ceva pra esse peixe comer, tá? E esse é um sistema muito bacana pra quando o peixe tá até um pouquinho mais manhoso Porque ele vai tá comendo devagarzinho em cima, mas não tá entrando Você tá com dificuldade de achar a isca Geralmente aqui no pão, quando ele pega, ele não larga Tá, então até o peixe mais manhoso você vai ter uma maior facilidade Por isso que eu gosto de utilizar esse sistema pra pescar os tambas Ele dá muito certo na maioria dos locais Eu posso dizer que em praticamente todos os locais você vai conseguir pegar tamba com esse sistema Mas lembra, o peixe também tem que tá subindo Nem que seja o mínimo possível, mas ele tem que estar subindo, tá rapaziada? Então vale a pena você explorar o direitinho no fiapo de pão ou no pão pra baixo Eu acho que dá muito certo, tá bom? Queria agradecer muito as minhas parcerias Sugoi, que é a maior rede de loja de pesca do Brasil Marine Boias Barão Muito obrigado BCA Fishing Hyper Pesca Muito obrigado pela parceria Mafiche Muito obrigado De coração pela confiança Tamo junto E esse foi o Aprenda de hoje Muito fácil e simples pra você poder fazer um sistema E pegar peixe em praticamente todo local que você for, tá? Se você gosta de tambacu e tambaquim Esse é um sistema que vai te ajudar bastante E essa é uma isca que dificilmente o peixe vai negar, tá bom? Beijo a todos e ótimas pescarias Tchau 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 Tchau